Olá gente, quem fala aqui é o Mexicano de Chancinha, tá jovem? Pra todos os mexe, olha, boa noite, bom dia pra quem é amigo, boa noite pra quem é... Deixa uma coisa, as melhores consultas, liga no 98497 342 3597, marca uma melhor consulta comigo Melhor que fazer umas perguntas assim, ah Maria, a gente vai assim, oh gente, você é o meu pai, você é o meu Deus Você tá comigo, sim, eu tô com você, eu odeio meu trabalho, respeite meu trabalho Aquelas pessoas, entendeu, que por acaso, eventualmente, não curti esse trabalho O que eu posso fazer, entendeu, que o meu message é que nem meu Facebook Eu já deixei muitas, mas continuo no meu message Então assim, melhor informação, é só me ligar que a gente ajuda, a gente tenta Não tem dinheiro, a gente ajuda mais ainda Não tem, a gente vai ajudar mais ainda Então assim, seja muito direto Porque eu sou uma pessoa muito concreta no que eu faço e no que é o que eu faço Muito, 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 muito Tá, chat, me deu muito bem na sorte Feliz terço, feliz quarto, feliz todo dia, né Que é todo dia, todo dia de Santos, todo dia feliz do DND Todo dia, todo dia do meu trabalho Entende, então assim, eu espero que esse vídeo não seja totalmente relatado, sei lá o que, bloqueado Ah, esse é o problema da pessoa Não é meu? Mas um recado de muito bem dado Deixar o cigano Respeite Vamos fazer, entendeu, sabe o que? Entendeu, o mês de março melhor, o mês de abril melhor ainda E vamos dar um sopro pro universo Assim, a gente pode tudo, tá? Fica com Deus, Jesus te abençoe Cada dia, cada momento, cada estrada E outra, eu não tô aqui pra brincar Eu tô aqui, sabe o que? Pra fazer o meu trabalho, tá? Fica com Deus como todos Deve saber que a gente faz um trabalho, né, gente? Vamos se unir, gente Gratidão naquilo do avião Chamando Deus Jesus E automaticamente Ao Pai Eterno Meu, axé, boa sorte Axé, cigano Axé